De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é o principal causador de doenças crônicas comuns, como câncer, diabetes, doenças cardiovasculares e respiratórias. O cigarro tem dentro dele 4.720 substâncias detectadas, entre as quais uma é que gera dependência, que é a nicotina. E segundo a Organização Mundial de Saúde, qualquer substância psicoativa é classificada como droga, e portanto é uma doença e não somente um hábito. Como doença ele tem tratamento. Pensando em alertar a população sobre os riscos que o cigarro traz à saúde, o núcleo de referência do tabagismo movimentou a Praça Senador José Bento no último sábado, dia em que se comemora o Dia Mundial Sem Tabaco. A campanha é para poder estar alertando e fazer a prevenção contra o tabaco, que hoje em dia nós temos muitos malefícios com ele. Então aqui na Praça Senador José Bento nós estamos trazendo tanto a verificação de pressão como a glicemia, que está toda relacionada com o uso do cigarro durante muito tempo. Então por isso que nós estamos aqui até agendando para a pessoa que queira parar de fumar, já o tratamento na policlínica, lá no setor da unidade materna e infantil. O núcleo de referência do tabagismo atende grupos semanais com 20 pessoas. O tratamento tem duração de um ano. E após este prazo, cerca de 80% dos pacientes conseguem deixar o vício de lado. São quatro sessões de tratamento. Na segunda sessão eles já trazem para a gente os benefícios, dizendo, olha, melhorou meu olfato, meu paladar, eu estou me alimentando melhor, minha pele melhorou. Isso logo nos primeiros dias, primeiras semanas. Mas é importante se alentar que nunca é tarde para parar de fumar. Mesmo a pessoa idosa, enfisematosa, ela vai ter melhora da qualidade de vida se ela parar de fumar. Mas deixar o vício de lado pode ser uma tarefa difícil. Durante o evento algumas pessoas se cadastraram para fazer parte do programa de combate ao tabagismo, como é o caso de Isabel, que fuma há 30 anos. Eu estava passando aqui por uma casa e vi, pare de fumar. Aí eu falei, eu vou ver se eu consigo conversar de novo, porque eu tinha vergonha de voltar ao tratamento, te juro. Porque é muito vergonhoso. Eu já fui três sessos ao tratamento. A primeira vez que eu fiz tratamento, na segunda vez que eu fiz tratamento, fiquei sete meses sem pôr cigarro na boca. Entendeu? Comecei a fazer o tratamento. É bom o resultado, dá resultado, entendeu? Pelas palestras, medicamento, sabe? É muito bom o tratamento. Então eu estou retornando de novo ao tratamento e me poder parar. Mas agora vai ser definitivo. Isabel fuma um maço de cigarro por mês. Se guardasse o dinheiro que gasta para manter o vício, por mês ela pouparia 124 reais. E a economia ao ano chegaria a 1.460 reais. Um dinheiro que pode ser gastado de outra forma. Eu tenho três netinhos, eles não gostam do cheiro de cigarro. Meus filhos não fumam, entendeu? E eles pedem para a gente parar de fumar, porque isso faz um mal para a gente. E eu já estou sentindo que faz mal. Está me prejudicando o cigarro, entendeu? Então eu vim, ainda bem que eu encontrei com a Graça, com a Fátima aqui, que são umas excelentes pessoas, que me ajudaram e eu vou voltar a fazer o tratamento. E aí 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 Obrigado.